Olá meus alunos, bora? Matemática, né? O terror de muitos, alegria de poucos, mas vamos lá, todo mundo pode ficar alegre. Nossa disciplina de matemática e nós vamos continuar com o tema de porcentagem. Porém, hoje nós vamos calcular porcentagem. Você está lá na página 171 até a página 176. Nós vamos ver quais as situações que nós calculamos porcentagem. Na última aula de matemática eu disse para vocês, quando vamos fazer descontos, quando vamos fazer acréscimo, juros, né? Calcular taxas, né? Quais as fórmulas? Lembra que na aula passada a professora colocou as fórmulas para vocês. Nós temos a forma decimal, nós temos as formas fracionárias, números fracionários, nós temos números decimais que representam porcentagem e nós temos o símbolo de porcentagem, certo? Hoje nós vamos ver como calcular porcentagem. Existem várias maneiras, crianças, várias maneiras de calcular porcentagem. Há um tempo atrás, eu, seu pai, sua mãe, nós aprendemos uma forma de calcular porcentagem. Porém, com o passar dos tempos, essas fórmulas foram aprimorando algumas formas mais complicadas e outras talvez mais simples. Mas nós vamos ver as mais simples para vocês aprenderem a calcular, ok? Como converter porcentagens em fração decimais. Eu falei isso também na última aula, mas eu trouxe esse quadro aí que eu achei muito interessante para que não reste nenhuma dúvida com relação à forma converter as porcentagens em fração. Veja bem, 5% é o mesmo que 5 centésimos ou 5 centésimos em fração. Você tem aí 5% a sua esquerda, que é o sinal de porcentagem, transformado em uma fração e em seguida num número decimal. E veja bem aquilo que eu falei para vocês. Após duas casas, você coloca a vírgula da direita para a esquerda. 40% é o mesmo que 40 centésimos ou 4 décimos. Tá, professora, mas não é 40 centésimos? Muito bem. Aí existe uma regrinha que você vai lá e corta o 0 do 40 e o 0 do 100. Ficou 4 décimos. Entenderam? Eu vou fazer no quadro depois com vocês. 80% é o mesmo que 80 centésimos ou 8 décimos. E 100% é o mesmo que 100 centésimos ou 1 vírgula 0. Ok? Então, esse quadro eu achei muito interessante para mostrar para vocês porque que às vezes o 0 não aparece, tá? E eu vou exemplificar no quadro para vocês, daqui a pouquinho. Muito bem. Aí vocês têm um cálculo de porcentagem. 30% de 700, que é igual a 30 centésimos vezes 700. Vamos imaginar que esse D aí, ele é um sinal de vezes. Sempre você vai calcular dessa forma. Existem outras fórmulas, mas eu acredito que essa é a fórmula mais simples e mais fácil de você fazer esse cálculo. Ok? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Eu vou simplificar e depois vou fazer essa aí com vocês. Ok? Vamos lá? Vamos no quadro para vocês melhor entenderem o que a professora está falando, tá? Como eu pedi, como eu disse para vocês que vocês têm aí 40 centésimos, não foi isso? E era 40%, não é isso? Ao calcular, olha, por que que você teve lá uma resposta de 4 centésimos? 4 centésimos, porque você cortou aqui, cortou aqui, aí você transformou. Então, por isso você teve esse resultado. Ok? Lá você tinha 30% isso, de quanto mesmo? De 700. Muito bem. Como calcular? 30% Não é 30 centésimos? O que é 30%? Não é 30 centésimos? Vezes 700. Certo? Muito bem. O que você fez para calcular e chegar naquele resultado? Você faz isso. Aqui você transforma em fração também, para que você possa multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Certo? Muito bem. 30 vezes 700? 37, 21. 3 zeros, 2.100. 100 vezes 1, 100. Ok? Só que o que você precisa fazer? Você vem aqui, corta esses dois zeros, corta esses 10 zeros e o resultado foi 210. Certo? Certo? 700 não tinha denominador. Eu coloquei 1 para ele. Você precisa colocar? Não. Ele pode ser simplesmente imaginado. Mas se você tem dúvida e ficou inseguro, coloque 1. Lembra que lá na fração, eu disse para vocês, na fração de multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Estão lembrados? Estão lembrados? Aqui você aplica essa regra, numerador por denominador. Não esquecendo que ao você fazer, professora, não seria mais fácil eu já cortar o zero aqui? Sim, também. Tá? Futuramente, você pode fazer de outra forma, tá? Mas para não confundir sua cabeça, vamos usar só essa? Existem mais umas duas ou três formas de fazer, tá? Mas se o papai souber e quiser passar para você, não tem problema. Para mim, o que vale é o resultado. Se você fez da primeira, da segunda ou da terceira fórmula, não importa. Todas estão corretas. Se o resultado chegar ao mesmo, certo? Compreenderam aqui? O que é que eu fiz? Ó, 30% eu transformei em fração. O dia eu transformei em vezes. E 700, coloquei 1, fiz a operação, numerador por numerador, denominador por denominador. Fiz o cálculo, cortei. Se eu corto dois zeros aqui, automaticamente eu posso cortar aqui. Professora, mas eu vou cortar só um aqui. Então, obrigatoriamente, você só pode cortar um aqui em cima. Ok? Certo? Voltamos para o livro? Gente, eu adoro matemática. Amo matemática. Tá bom? Então, compreenderam? Então, vamos lá. Agora, você tem atividade na página 172. Na verdade, você na página 171 está mostrando você como calcular. Eu acredito que esta fórmula que eles mostraram aí é a mais difícil. Não é a mais difícil. Mais difícil de vocês entenderem, até porque as aulas não são presenciais. E a professora não está aí para toda a... assim, para ir na sua carteira te dar a dúvida. Então, faça como a professora ensinou no quadro. Tá bom? Na página 172 tem uns exercícios para vocês elaborarem, para vocês resolverem. E eu acredito que nesse exercício... Professora, eu vou fazer como está o exemplificando na página 171 ou vou fazer como você explicou? Muito bem. Se você, lá na página 171, conseguiu compreender, pode fazer. Sem nenhum problema. O resultado vai ser o mesmo. Não importa a fórmula que você vai usar, tá? Mas, se você achou que a minha explicação, a fórmula que a professora fez no quadro, está mais viável, está mais fácil, está mais claro, faça. Então, você vai fazer da página 172 até a página 176. Seis, certinho, exercite bastante e se tiver dúvida, nós estamos aí lá com o e-mail para que você vá lá e faça a sua pergunta. Quando você for lá fazer a sua pergunta, direcione a sua pergunta de acordo com a sua dúvida. Professora, eu estou com dificuldade no exercício 10 da página 176. Uma das professoras vai tirar a sua dúvida, ok? Tá certo? Estamos lá para tirar suas dúvidas, tá bom? Mas, direcione, foca na... Ah, eu estou com dúvida em porcentagem. Ok. Você está com dúvida em porcentagem, mas qual das partes da porcentagem? Porque aí a professora vai tirar a sua dúvida naquilo. Exercício tal, exercício 9, exercício 14, exercício tal. Beleza? Tá certo? Estou esperando vocês com as atividades. Um grande beijo. Até a próxima aula. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti